Tipo assim, é impossível jogar uma ranked com uma comp ilegal. Não, assim, pior que sim. Tá muito feio. Faz a Viper ou faz a Kid Joy? Você que sabe. Salve, rapaz, Jardinha. Sim, que o Joy com o Sage. Sim, que o Joy com o Sage. Acho que... Quando o cara não corre, tá com foda-se, tá ligado? Então, sem Sage. Tá. Não dá pra segurar o fôlego pra sempre. Não. Matias Deli Petro. É o destino. A gente vai ter que ganhar uma, Sage. Bora, bora. Depende de você. Deve estar louco aí. Tem que amassar. Ah, relaxa, relaxa. Relaxa. Oi, joguei com o teu parceiro Aspas. Peguei a gente dele, Matias. E não matei nada. Mentira, matei. Matei, mas não o suficiente pra eu pegar o Sage do The Best. Cara, pode roubar sempre o Sage dele. E se fala alguma coisa, manda ele comigo. Que eu faço ele jogar em ouro. É tudo tranquilo, galera. É tudo tranquilo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri